Eu sou estranho, ainda bem que eu acho ótimo Não me derrubaram, ainda bem que eu tenho ódio Marcas na minha pele só comprovam que eu fui forte, John Se enxerga algo de bom e não está com problema óptico Viu os irmão no op, deu muita tristeza, mano Me cobrei, preciso fazer um som que vai estourar, papo Cansei de ver minha coroa, toma remédio pra dor Vou buscar o correto e quem na prova eu quero é que se foda Não busco aprovação, nego eu tô na aprovação Pra ver se no fim nós volta pelo menos com um milhão Dinheiro é só uma ilusão, eu prefiro a união Mas preciso dele pro cardápio não ser arroz com feijão Mas se é o que nós tem tá bom, tamo na disposição Vou buscar melhor até no fim da minha respiração Deus me dando direção, minha mãe me dando oração Me agarrar de seleção, nós vai até no Japão Tão, 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 amassando quase a track inteira E não só no refrão, mesmo com essas quedas Eu me mantenho, mano, sangue bom Mas não bom, igual bombom Eu tenho duas opções É banco que eu chamo de mão e amassar todos vilão Nego vira e sai e acharam que era meu show Teus cintas me aplaudiram quando meu beat dropou Bot mesmo, punk mesmo, sequência de flow Drag na minha voz porque eu me sinto rock'n'roll Aí só tá aquele solinho lá Eu me acho lindo e não é de aparência, eu falo mais sobre princípios Eu sigo rumo ao bode com o mesmo gás do início Mesmo que eu pegue outra rota e me sinta meio perdido Eu gosto de problemas, compreender isso é difícil Mas achar uma solução me faz me sentir tão incrível Tipo sentar no sofá, sentir uma sensação de alívio Que me faz querer de novo e de novo virar um vício Ah, rimo com vontade, sentimento e mal respiro Mas vou fazer o que se eu só canto tudo que eu sinto Toma e chute, me chamem de belly gold Na cara de Kenji gold Tane-se o que pensam que eu sou Eu sou estranho, ainda bem que eu acho ótimo Não me derrubaram, ainda bem que eu tenho ódio Marcas na minha pele só comprovam que eu fui forte, John Se enxerga algo de bom e nós tá com problema óptico Viu os irmão no rock, deu muita tristeza, mano Me cobrei, preciso fazer um som que vai estourar, papá Câncer de ver minha coroa, toma remédio pra dar Vou buscar o correto e quem não aprova eu quero é que se fuda tão Então toma então, amassando quase a track inteira e não só no refrão Mesmo com essas quedas eu me mantenho, mano segue bom Mas não bom igual bombom, eu tenho duas opções Sem banco que eu chamo de mão e amassar todos os vilões Os nego viram e saem e acharam que era meu show Não sei, eles me aplaudiram quando o meu beat dropou Bote mesmo, punk mesmo, sequência de flow Deve na minha voz porque eu me sinto rock'n'roll E aí E aí E aí E aí E aí E aí